e aí gente tudo bom gravando mais um vídeo graças a deus é domingo nós foi passear aí pela cachoeira aí fomos lá naquele canto lá e almoçando lá nós filmamos lá as filmagens e hoje graças a deus nós fomos convidados para vir almoçar aqui na casa de um amigo da gente é família de souzé aqui do balai, souzé do balai está com a gente aqui. Bom dia pessoal tudo bom com vocês tudo bom graças a deus, nós vim almoçar hoje na casa de uma amiga da gente aqui que era com o do agente nós viemos aqui hoje fazer um vídeo aqui é com o agente para almoçar nós vamos almoçar aqui fazer um vídeo aqui oi aqui tá o nosso amigo Valmi aqui ó, tá o Valmi, já tem mostrado ele lá no nosso vídeo lá cavando a fossa lá da sogra aqui de souzé aí ele passou lá, é que meu nome do teu canal Valmi? Valmi Camponês, aí dá uma olhadinha lá gente aí nós viemos almoçar aqui tem a nossa amiga também é a irmã de Valmi, aí começou um canal agora também aí convidou a gente para vir almoçar aí a gente aceitava, aí veio aqui almoçar aqui na casa dela aí ela tinha um canal também, como é o teu canal? é o Extraordinário Interior é complicado de falar, é complicado de falar de novo o Extraordinário Interior é mostrando várias coisas aqui do interior né? sim, de tudo um pouco assim na nossa terra oi, e aqui é Patrick, tava chato aí com ele aí você, aí nós vamos deixar na descrição do vídeo né viu, o link né, do canal dela é meio complicado, é viu pessoal, o nome é a língua não dá pra falar aí, desde novo eu achei interessante é o Extraordinário Interior interior eu sei, mas você sabe o japa lá aí o link do canal dela vai ficar nesse vídeo aqui na descrição desse vídeo, aí nós vamos botar esse vídeo, hoje nós vamos colocar viu, aí nós vamos mostrar aqui, chega, vem pra cá é, eu sei que eu aqui, eu sei que o senhor é rapazinho da vaca tolada se encontremos de novo, aqui é as irmãs dela né é irmãs a mãe dela aqui ó, já me conhecia da gente pequena, não sei, fazendo seca aí a doutor Rubervaldo, a gente chamou pra gente vir almoçar, a gente vem agradecer, a gente tudo só em casa né, e os meninos, até que eu falei que terça-feira eu ia pra Maceió da Cida, mas eu não vou que é o carnaval né, eu tinha esquecido, aí lá pra quinta-feira que eu vou lá, na clínica onde ela tá, não vejo ela, mas vou ao menos lá, dar uma malhada lá e aqui, nós vamos almoçar, aí ela fez aqui o almoço pra nós, mas eu tô muito agradecido, aí vamos se servir aqui agora, carne de boi, feijão, pirão ali, tudo de natural de maracujá, de goiaba, galinha taipira, macarrão, pirão de carne de galinha, arroz, folgado. Você vai fazer isso também para mostrar no vídeo quando você faz isso em casa? Eu vou começar a fazer. Isso, vai mostrar agora a receita de comida, né? É bom. É isso aí, gente. Ela convidou a gente para almoçar, a gente ficou mandando no sonho e achei muito bom, mas já não cozinhamos, não é, Benedito? Já fica para o outro dia. Pois é, gente. A gente está aqui, vamos almoçar e depois a gente conversa mais, amostra mais. Não é isso? É. O Gabriel. É, pessoal. Estão tudo comendo. Estou aqui almoçando aquela galera que ela convidou a gente aqui. Nós estamos aqui almoçando agora. Estou batendo um raguinho aqui, pessoal. Estou batendo aqui. É. O Damião e o Akiel estão aqui, os dois aqui, ó. Estou batendo. Estou batendo. Estou batendo. Estou batendo. Estou batendo aqui, ó. A casa da sobra é dele. Ela vai arrancar aqui a cunhada. Tem que cuidar aqui do cinto, tudo natural, as coisas. É. Uma menininha capoeira. Muito bom, né, menininha capoeira aqui, ó. É. Tem um maracujá. Goiaba. E aí, viu? Quer não, viu? Quer não só? Estou cheio, rapaz. As filas já estão comeram, tá, gente? Já. A gente tá sabendo só de cama, hoje a gente não quer usar hoje não. É, só de cama. Na cama hoje a gente tá. O homem tá aqui do lado, é o homem. É. Na boquinha aqui. O homem também é fastioso. Viu o que é fastioso? Nada. É bom que comer um pouquinho devagarzinho, né? Devagarzinho, o cara vai comer e vai achando a barriga. Vai achando a barriga. Acaba a travar, né? Se fosse, fica pra ele ver. É, fica pra ele ver. É que nem a caixora. É que nem a caixora. Saco seco, todo mundo para em pé, né? É só deitado. Tá vendo, Patrícia? Você já tá aqui, detrás de um. Cadê? 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 Deixa pra cá, Patrícia. Tá triturando e chega agora. Tá triturando e chega agora. Participou uma galinhazinha pequenininha aí, tá andando com ela na mão. Tô com a galinha, sim. Só conversando uma coisa. É uma coisa que eu vou assim. Você tem que ir conversando aqui, amor? É? Não fala em inglês. É o que é? 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 É o que é o que é? É bom aprender inglês. Tô todo mundo calado, ninguém tá conversando, tô empalhado, é que você lembra aí, eu tô concentrado comendo aí, eu tô tão ocupado aqui que eu nem sei, trabalhando muito, né? Tá trabalhando, né? É, a culpa daqui na boia. A culpa é a culpa, a culpa daqui, né? A culpa é a culpa, a culpa é a culpa. Tá pensando aqui? Não, não, não. Aí, tô todo mundo treino de conversar, né? É. Tô empalhado. Boia fogo. Tem nada. Não tem nada. Pode ficar aqui, viu? Esse cara precisa comer gaca, ele vai me tratar outro, mas eu vou comer mais pouco. Se você tem mãe, que o pai também. É, é. Se você tem mãe, que o pai também. Se não me importa mais. Eu tô muito alto. Você tem um açúcar, ele não tem nem comer, né, não? Quer ver se ele paga fulinha pra gente só paga a jaca pra ele, né? É. Então, o cara é... Na sua afeitura, ele vem no meu pai, ele faz para lá, né? Você tem mãe, que o pai também. É, eu também. Eu vou ficar em casa. É, eu vou ficar em casa. É. O pai, o pai? Eu vou ficar em casa. E aí, Bill? E aí? Pega? Não. Tá, Benito? Tá dando essa filmagem agora. Ô, Chávez. Não, não é só agora. Não, não é só. Não, não é só. E aí, Benito? E aí, Benito? Benito, não quer um carinho? O Benito só foi dois, viu? Quatro coxinhas não, mas foi duas. O Benito tá jogando você, Benito. Um pastel não teve tempo, não. O pastel não trouxe pra casa pra comer. Mas ficou na vontade, Benito? Ficou. Deixa eu lá ter comido quatro cachorros quentes, Três pastéis. Aí é boleiro, né? O cachorro que é tão muito bom, não. É não? Não tem muito bom. É. Mas é tão bom pra comer, né? Mais gelido. Mais saudável. Olha, pessoal. Vai ali, ó. É boleiro de boca, né? É boleiro de boca. É. 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 De hoje aqui, né? É. É. É não? É um pouquinho de pirão, mas eu vou colocar ali feio. Isso que é bem bonitinho? Tá aqui, por patinho. É bacal. É forte. Vou pegar uma pedra aqui, mas que ela é boa mesmo. Fala aqui muito, não. Fim da caseira, disse que é baturré que faz desse. É? É, caseira. Mas eu já tô acostumado. Não tem nada pra ver, pra ver a minha boca, pra ver a comida. Tô me chorado, né? Tô me chorando. Leva, mas é mais pra apagar comer, rapaz. Né, viu? Hein? Não pode não, pode não. Mas o chão de galinha é isso aqui, ó. Hum? Gordável. Pelo jeito que eu tô vendo, o mais do chão de galinha é tudo, que o senhor tá fazendo tudo aí. Tudo. Faz daquele vídeo lá. Boca é feita pra comer. E comida é feita pra comer também. É, não. Não, pra ver que eu tô vendo. Não, pra ver que eu tô vendo. E aí, pessoal, agora estamos aqui, ó. Sobra aqui. Do outro lado da casa, eu tô comendo um docinho agora de mamão, ó. Aqui na casa de nossas amigas aqui, ó. Vamos sem, mas agora eu tô comendo um docinho aqui. É sobremesa. É, sobremesa. É, sobremesa. Agora é doce de mamão. É. Isso aqui é mamão de vez, ó. A gente vai fazer mamão verde, é, de vez, que é mamão goiaba. A gente chama de mamão japonês, né? É. Com ele. Com ele. Com ele. Com ele. Gostoso, é gostoso demais, ó. Patrícia tá aqui, né, Patrícia? Nada está aí. É. Ele não quer comer docinho, não, Patrícia. Um docinho de mamão. Aí, domingo, amusemos fora. E hoje, de novo, você não convida pra vir aqui na casa de nossas amigas aqui, ó. Vendo. Ah. Graças a Deus, amusemos. Agora estão comendo um docinho aqui de mamão. É. Seja pra casa, né, Belezita? É. Belezita quer docinho? Hum? Sim, Belezita. Aí a pouco. Já foi pra vir aqui no um docinho também. Se quiser mochar, mas aí a pouco quer aqui no um docinho. É. Adoçar vida, né? É. É verdade. É, adoçar vida. É boa. E o nome do Canadá da mina... Aí, pessoal, vocês aí que assistem aí, Damião e Zé Tunes é do Balai. É, você assiste aí o vídeo da nossa amiga aqui. É, meu nome do canal? O Extraordinário Interior. Não fala não, porque eu não consigo. Minha língua não consegue, não, né? Ah, tenta aí, tenta aí. Não, tenta. Eu vou passar a palavra pra São José. Fala aí, São José. O nome é? O Extraordinário... O Extraordinário. Eu não consigo, meu amor. É trava-língua, né? Fala aí, Vami, o nome do Canadá da São Islã. Não, meu. Como é que se diz? O Extraordinário Interior. Interior, né? Interior. Ou Extraordinário do Interior. Interior, só. Interior, né? Vai só ajudar agora, fale. O Extraordinário Interior. O Extraordinário do Interior. O Extraordinário... Não tem problema falar não. Rapaz, vai ser agora. Ainda vai deixar lá o link do canal dela na descrição do vídeo, né? Fica melhor, né? Fica melhor. E o senhor fala também? Mas não sabe, fala viu. Fala aí, fala aí. Fala viu? Ele sabe? Senhor, senhor. Ele sabe, ele disse certinho. Quem sabe aqui é o Piquinho, diga lá o nome do canal, diga aí, Patrícia. Ah, Patrícia, diga aí. Patrícia, como é? Oi. Como foi? É dele. Aí, ó. Dá um joinha pro Bill. O Extraordinário Interior. O Extraordinário Interior. É só interior, né? É. Aí você já assiste aí. O Extra... Extraordinário. Muito bem, hein? Vai, diga. Deixa quieto. Deixa quieto. E vocês que assistem aí o canal Damião, se a gente fizer do baralho, dê uma olhada no canal dela aí, que... É. E a gente sabe... Minha de Valmi também, né? Minha de Valmi, tá aqui também comendo um docinho aqui, ó. Valmi, tá aqui com um japonês, né? É. Valmi, tá aqui com um japonês, né? Isso aí é mais fácil. É mais fácil. Mulher complica tudo, né? É brincadeira, né? É brincando, viu? É porque eu fui que tá a fazer, só que tinha muitos nomes. Aí, com meu nome, não é? Aí, com meu nome e sobrenome, mas disse que não conseguia mais. Aí, eu teve que inventar um nome. Mas, sim. Deve que inventar, é. Cara, foi quem é que tem botado o nome desse. É fazendo doce, ó. Extraordinário. Pois é. Aí, eu vou fazer mais sobre comida, coisa, nossa terra mesmo. Eu comecei e coloquei um ontem, vocês dão uma olhada, por favor. Mas, vai ter mais, tá? E agora, podiam até começar a fazer, né? Cozinhando, fazendo doce. Epa, o doce tá bom, você já acabou, catejando doce. Gostoso, bonito. Gostoso. Já acabou, catejando doce. Que vontade de comer tudo. Tudo que é bom, dura pouco, né? Dura pouco. Mas, olha ali, tinha querendo mais? Não, tá bom. Não, tá bom. Tá bom. O que que o meu amor, você exagerou demais, né, moço? Duas coisas? Um. Um pratinho pequenininho, tá? Que que? Umas duas vezes. Umas duas vezes que ele comeu um pratinho. Eita, menino. Aí, é bom. E o Jaquiel, cadê ele? Eu não sei não, não deve dar. Ele comeu, eu vi muito. Olha aí, de trás, ó. Faz de tudo. O Jaquiel tava sem fome, que ele disse. Meu pouquinho, tava sem fome. Bem pouquinho. O Jaquiel não gosta não, hein, doce. O Jaquiel não gosta nem de almoçar também, não. Ele não gosta nem de almoçar, não. O Jaquiel é feijão, farinha, arroz. E o Jaquiel, a tigelinha dessa que ele come. Essa é a mãe dessa daqui, né? É, de pequenininho. Esse aqui cabe na mão. A outra não cabe na mão. Pô, gente, é isso aí. Vocês cuidados, vêm comer aqui na casa do nosso amigo aqui. É, gente, é uma fofinha aí pra nós, viu? Dona Luzia ali, a dona da casa, ou ela ali? É, mas a filha aqui, que eu comeu, é das duas, hein? É, das duas. É, das duas aí. Trabalhadeira de roça também. É, com certeza. Faz de tudo, trabalho de roça, tiro, né? Tudo ela faz. Tudo ela vai filmar pra vocês verem, né? É, vamos ver. Vamos filmar outra. Se Deus quiser, ajudando a gente, né? É, tudo, irmão, é, quantos irmãos? É, treze, né? É. São treze irmãos. Em casa é mesmo, é sursete. Sursete, mas a família todo dia é treze, né? É, é treze. Aí vocês entra aí, vejam os vídeos delas, vocês vão vendo a história delas. Você vai ver, irmão. Elas postando aí os vídeos. Aí vocês que assistem a gente, aí dê uma olhadinha aí no final delas. Vem aí, que vale a pena. É. Tá? E nós vamos ficando por aqui, que Patricinha já tá atrás de leite, fazendo a casa da mamãe de leite, nós vamos descer pra casa, tá? É. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. E aí, pessoal. Tchau.